Pessoal, a Solana no gráfico diário só vai descansar no patamar da extensão dessa LTB aqui, que está alincando todos esses topos descendentes, que é a aresta superior da Grande Cunha, lá em 180. Ela chegou a fazer a máxima nessa madrugada em 159.19, está tendo dificuldade para avançar para dentro da nuvem, mas ela não vai ficar muito tempo nesse patamar. Mas no 6 horas, vocês vejam que a gente está, na verdade, está tentando romper o patamar do último topo, desenhado ali em 23, 24 de abril, quando ela estressou o patamar da MM200, que está na memória do mercado, mas isso aqui fatalmente vai ser rompido, ela vai buscar 180, que se confunde também com essa congestão aqui, e que, por sua vez, é a extensão dessa LTB, que forma a aresta superior da Grande Cunha no diário. Na projeção, a nebulosidade avermelhada começou a estreitar, já já isso aqui vai virar uma bela nuvem esverdeada. No Squeeze, a gente já abriu a terceira barrinha de amplitude ondulacional compradora, vem coisa boa para a Solana em termos gráficos. Lembrando que uma eventual explosão ascendente para cima de 180 deve desenhar uma onda 1, que tem que guardar proporcionalidade dimensional com a base do triângulo. Então, não se assustem se a Sol explodir para 300, 310 dólares. Daqui a pouco eu volto, vou fazer Kuzama, SDAO, Agix, Avax, que voltou a namorar os 40 dólares. E quem quiser sugerir, é só colocar nas mensagens abaixo. Grande abraço, até daqui a pouco.